Boa tarde, é importante que você, todas as vezes que ele for fazer uma conta, a primeira coisa que ele precisa verificar é se esse site é idôneo, se ele existe realmente, se nós temos ali no rodapé o endereço físico, caso seja necessário entrar em contábil, fazer uma notificação, é necessário verificar se existe um CNPJ e principalmente acessar a página deste site. Ainda bem que você recuperou ele, né, Léo? Sem ser por esses anúncios que aparecem nas redes sociais, o que nós já verificamos? Que existem muitas fraudes e o consumidor precisa se atentar para ir para a realidade desse site. Mas e aí, como você descobriu que estava com ele? Algum amigo, algum familiar lhe recomendou, com certeza de que esse site existe, que existem ferramentas de confiança para o pagamento, e o quê? Se der problema, ele vai saber aonde acionar. Pelo menos você recuperou, né, Léo? Então, o consumidor não caiu nessa armadilha ali, dos carros salvos de bebida, compra em lojas que realmente existem, mas é sem graça, né, Léo? Não chegou a perto. Mas são os direitos, né, neste caso e de outros casos também, em relação a que ele faz contas, pelo que começou para quem vai na loja virtual, são os mesmos direitos? Não, eu mesmo, se aparecer esse filho, é uma parede agora, não rumo mais não, né? Não, na verdade, a porta fora de estabelecimento, ela tem um plus, que ela tira a menor, você decide que fala de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.